O Maranhão chegou nesta quarta-feira, dia 10, a 211.053 casos confirmados e 4.810 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 514 novas infecções. Destes, 103 foram na Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passa do Lumiar e Raposa, 72 em Imperatriz e 339 nos demais municípios do Estado. Até o momento, 198.043 pacientes já se recuperaram da Covid-19. No Estado, o número de pacientes ativos também aumentou e chegou a 8.200. Destes, 7.240 estão em isolamento domiciliar, 545 internados em enfermarias e 415 em leite de unidade intensiva UTI. Os casos ativos indicam o número de pessoas que estão atualmente com a doença. Ao todo, a Secretaria de Saúde diz que já realizou 515.147 testes, rede privada, mas rede pública para a Covid-19, sendo que 385.049 casos suspeitos foram descartados.